Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Uma mensagem de Babaji. A idade da verdade foi declarada. É a mentira que agora está ganhando vida pela última vez, e que parece abranger toda a terra. É realmente a batalha final dos criminosos, que reivindicam o direito de controlar, e oprimir toda a humanidade. Nova vibração proíbe mentiras. O que você está experimentando atualmente? Qual é a característica mais importante do nosso tempo? Essas mentiras não podem mais se sustentar. Embora nunca tenha havido tanta mentira, o fato é que, essas mentiras estão cada vez mais em suas últimas cartadas. A qualidade do tempo não permite mais mentiras. A vibração na terra proíbe a pessoa de mentir, e a pessoa que manobra com mentiras ao longo da vida, se joga dolorosamente de volta sobre si mesma. Isso significa que o terreno fértil para mentiras, está sendo minado em todos os níveis. Desta forma, as grandes mentiras, que mantiveram o mundo antigo unido até agora, também são expostas e reveladas. O futuro da humanidade, está na verdade, encontros verdadeiros, relacionamentos verdadeiros, amizades verdadeiras. A veracidade, em todos os níveis, está começando a prevalecer. Portanto, não é surpreendente, que novos fatos sejam revelados a cada dia, e que as histórias dos magos das trevas se revelem falsas, e enganosas. Não é mais possível varrer para baixo do tapete, o que deveria ser escondido da humanidade. As grandes criminalidades, as grandes injustiças, o regime global de mentiras, está agora entrando em colapso. Uma grande revolução está ocorrendo, à medida que mais e mais pessoas, são tocadas pela vibração da verdade. A mudança real ocorre no indivíduo. Cada vez, menos pessoas aceitam uma vida cheia de mentiras para si mesmas. Despedida das mentiras sobre a vida. E então, eles dizem adeus a este mundo, ou começam a limpar e corrigir o que não passa de mentiras. Coisas falsas estão sendo examinadas, e trazidas à tona. Compromissos falsos e mornos, que só servem para manter a velha vida ou alimentar o ego, estão se tornando cada vez menos atraentes. Mais e mais pessoas, estão escolhendo a verdade. Embora o confronto com a verdade seja doloroso, cada vez mais pessoas, estão escolhendo esse caminho. Melhor aprender uma verdade desagradável, do que cair em uma mentira fácil. O lema de muitas pessoas está mudando. A atitude em relação à vida está mudando, porque a luz divina, que há anos traz cura, e graça à terra e às pessoas, está causando isso. Inevitavelmente, cada pessoa se confronta consigo mesma. As mentiras, por mais lindas que sejam, são expostas, e as pessoas não encontram mais prazer nelas. Muitos apontam para isso, os movimentos pela verdade, e a busca pela paz e pela liberdade, estão claramente em ascensão. Pessoas e nações, estão se revoltando em todo o mundo. Eles falam contra a injustiça, contra as restrições, e contra a exploração. Como no fundo e no subsolo as forças da luz do céu, unidas aos regimentos dos irmãos e irmãs humanos, acabam com a exploração e o abuso, as pessoas em todo o mundo, estão sintonizadas com a mudança de paradigma. A era das mentiras e enganos, está chegando ao fim, e era da verdade e veracidade começa. Isso torna os eventos que se seguem, ainda mais drásticos. Autodestruição dos poderes da escuridão. A batalha estourou, dentro das forças das trevas. Aqueles que trouxeram a batalha e as mentiras para o mundo, são confrontados com isso. Acontece que, no final, a escuridão se autodestrói, se autodestrói e se apaga. A única tarefa do homem agora, é se libertar do campo de energia das mentiras, e passar ao nível da veracidade. Enquanto você estiver firme em sua verdade, nada pode, ou acontecerá com você. É a mentira que agora ganha vida pela última vez, e que parece abranger toda a terra. É realmente, a última luta dos criminosos, que reivindicam o direito de controlar, e oprimir toda a humanidade. Longe vão aqueles dias, aquilo que busca a luz, vem a luz. Coisas inimagináveis, positivas e negativas, acontecem. A luz domina. As feridas dos povos humanos, das raças humanas, dos grupos humanos, assim como as feridas da mãe terra, estão começando a curar. Um grande processo sagrado, que leva anos, e transforma a humanidade, de baixo para cima. A nova era da veracidade, foi proclamada, agora está sendo implementada. Cada dia, é dedicado a esta premissa, cada evento, promove este desenvolvimento. Como alcançamos o objetivo? Com dedicação. Quando alcançamos a meta. Uma vez que seu compromisso seja real. Sua contribuição, é incomensurável. Você reconhece isso. Eu te amo infinitamente. Por Babaji. Através Janjota Castle. Os tempos estão fundindo. Saudações, o passado e o futuro, estão se fundindo. Ser forte, não significa que você tenha que fazer o flexões para construir seus músculos. Significa ir ao encontro de sua própria luz, sem fugir, enquanto você continua a viver ativamente, e a sua maneira, com a sua natureza selvagem. Isso significa, que eles podem aprender a suportar o que descobrem, sobre seu conhecimento. Significa ficar de pé e prosperar, não apenas viver, e sobreviver de joelhos. Nesta hora, todas as linhas do tempo, estão fundindo sua singularidade, como um, é quando o passado encontra o futuro, e tudo existe no sempre presente, e eterno agora. Neste momento, tudo está acontecendo, simultaneamente, o tempo, como você o entende, está entrando em colapso. O ponto zero, é uma probabilidade inevitável, para todos os seres. Tudo deve estar devidamente iluminado em sua consciência, para que todos os seus campos toroidais, osciliem na mesma direção de rotação, e estejam em sincronicidade, como um. Esta, é a razão, para o padrão constante, na codificação metatrônica fotônica, da luz do diamante e do arco-íris, que chega a vocês em ondas maiores e mais poderosas, e vai melhorar muito mais, até que ocorra o grande flash solar. Será a maior interface de códigos de luz, que você já experimentou, ela despertará todas as sementes estelares, e seres galácticos que possuem uma alma. Neste momento, em relação aos humanoides, ainda existem poucos humanos encarnados que possuem uma alma, e eles são os jogadores de elite. Todos vocês concordaram em estar aqui agora, foram escolhidos a dedo, por assim dizer, pela fonte, e outros reinos dimensionais superiores. Você foi escolhido para vir aqui, e participar do experimento da dualidade humana, para quebrar a matriz draconiana. Você foi escolhido para reconstruir e restaurar uma grade de luz, da mais alta frequência de amor incondicional, unidade, compaixão e paz, para o retorno à origem da vida, do coração da Terra. Você é o chakra do coração, nessa escola viva e biblioteca de uma multidão de seres galácticos, nos multiversos conhecidos. Este é o momento mais importante, de toda a história da humanidade, e eles estão superando, e vencendo o jogo que criaram juntos. Continue brilhando com sua luz. Continue seu incrível trabalho estelar. Eles estão à beira de uma idade de ouro da iluminação, arranhando a superfície. Eles ficarão aqui pelos próximos mil anos, então, aperte o cinto e não sinta a necessidade de pressa. Divirta-se, e aproveite a jornada da existência humana. Com cada um que gosta da viagem, vão todos juntos, são um, e são completos. Como raça humana, você está reivindicando o seu planeta, e colocando nas mãos da humanidade. Parabéns aos originais jogadores, por terem aparecido. Parabéns por chegar tão longe, em seu novo jogo. Continue jogando, lembre-se que a linha de chegada está próxima. Que você está na reta final. Por ser Angistoper. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL